Boa noite, o que vou trazer através desse relato são memórias de uma experiência que eu tive algum tempo atrás, quando eu era apenas uma criança de 9 anos de idade e me deixou traumatizada até que hoje ainda tenho pesadelos. O meu nome é Tatiane Pereira, tenho 25 anos de idade e no ano de 2006 estudava o terceiro ano do fundamental, numa escola do município de Campos Gerais, no estado de Minas. Eu era muito apegado à minha professora e ainda tinha a figa dela, que até hoje é minha amiga e confidente. Nós duas temos a mesma idade e muitas vezes após a escola eu ia direto para a casa dela e dormia por lá. Eu gostava de ir para a casa delas para poder ficar brincando e me divertindo na rua, pois o bairro que ela morava era bem tranquilo. Acho que por ser um bairro um pouco afastado, assim a gente ficava correndo na rua, sem perigo de ser atropeladas ou assaltada, e por isso os meus pais não se preocupavam, sem contar que a professora também gostava de mim e era amiga de minha mãe. A casa da minha professora ficava em uma avenida, mas na lateral da casa tinha uma esquina, e essa rua lateral era totalmente sem urbanização. Na verdade, era uma rua de estrada que os moradores usavam para ir até algumas chácaras, que ficava em volta da cidade, e tinha pouquíssimas casas. Próximo à casa da minha professora moravam muitas crianças, e por isso a brincadeira durava até umas horas da noite, e todos se divertiam, sem maldade e sem qualquer preocupação. Porém, teve uma vez que a gente estava brincando no esconde-esconde. Eu e algumas meninas saímos correndo pela rua ao lado da casa de minha professora, tentando nos esconder o mais longe possível. Algumas crianças foram se escondendo pelo caminho, mas eu e Natália, que é a minha amiga, filha da professora, ficamos abaixadas, atrás de um arbusto que ficava em frente à porteira de uma chácara do outro lado da estrada. De onde eu estava, eu conseguia ver meus amigos nos procurando, mas eles não nos encontravam. Então, de repente, algumas meninas que estavam escondidas mais abaixo, saíram correndo e chorando. Naquela hora, eu e a Natália ficamos sem entender o que tinha acontecido, mas de repente eu ouvi um ronco, ou pelo menos algo parecido. Quando olhei para trás, tinha um par de olhos avermelhados passando por dentro do mato, e depois, de um só pulo, eu vi a criatura atravessar a rua e depois saltar a porteira, que devia ter uns dois metros de altura, e foi para a área da chácara. Quando vi aquilo, eu também saí correndo junto à Natália, mas antes de chegar na esquina, a professora e alguns adultos já estavam moroçados no meio da rua. A gente também chorou muito, e no desespero, nem conseguimos falar o que realmente tinha acontecido, mas as crianças que estavam brincando com a gente, relataram que viram um bicho no matagal. Os pais se reuniram, colocaram as crianças para dentro de suas casas. Inclusive, eu e Natália tivemos que entrar para tomar banho e depois jantar. Enquanto isso, alguns homens subiram a estrada procurando a criatura. Eles foram até em frente à porteira da chácara. As luzes estavam todas apagadas e, pelo jeito, não havia ninguém no local. Em todo caso, eles chamaram bastante, mas ninguém saiu de dentro. E como não tinha autorização para invadir a propriedade, voltamos para casa. Algumas pessoas acreditaram, enquanto outras disseram que foi só um engano, e que provavelmente a gente viu um animal qualquer e a imaginação fez com que vissem outro bicho. Mas, tanto eu, quanto as crianças, sabíamos que não era animal, e sim uma criatura de outro mundo. Eu ainda fiquei brincando dentro da casa com a Natália, e depois a professora mandou que a gente fosse escovar os dentes e deitasse para dormir. Naquela noite, eu não consegui dormir. Ficava rolando de um lado para o outro, e toda vez que fechava os olhos, via aquela coisa na minha frente. Eu dormia em um colchão, que ficava ao lado da cama da Natália. Não sei que horas era, mas devia ser madrugada. Todos dormiam, menos eu. E estava caindo uma chuva bem leve. Foi então que levantei e fui até a cozinha, que fica no térreo tomar água. A casa da professora era um sobrado de dois andares, e os quartos ficavam na parte de cima. Nesse andar, além dos quartos, tinha uma sala íntima que servia de biblioteca, e quando eu estava voltando, eu cheguei à sala e ouvi alguns latidos e rosnados dos cachorros da rua. Parecia que eles estavam brigando embaixo da janela. Como eu sempre fui curiosa, abri a janela para ver se era isso mesmo. Mas quando abri a janela e olhei para baixo, eu vi a criatura cercada pelos cachorros. Era a mesma que saltou à porteira da chácara. Só que ali na rua, sob a luz dos posses, era a bem mais horripilante e amedrontadora. Ela foi, sem dúvida, a mais horrível criatura que vi até hoje em toda a minha vida. Era um monstro negro, peludo, olhos vermelhos e a cabeça que parecia uma mistura de cachorro com porco. Mesmo com os cachorros latindo em volta dela, a criatura parecia não se incomodar, pois ela estava andando na rua bem devagar, como se soubesse que nenhum daqueles cachorros tivesse coragem de atacar e ficavam apenas rosnando. Eu fiquei paralisada de medo enquanto aquela criatura revirava alguns latões de lixo, que ficava do outro lado da rua. Ele estava em dois pés, como se fosse um homem muito forte e de vez em quando andava como cachorro. Depois de alguns minutos, aquela criatura olhou para o lado da janela e me viu. Naquele momento, ela mostrou os dentes enormes. Escorria uma baba entre os dentes. Eu não fechei a janela e nem mesmo saí do lugar. A criatura começou a rosnar e atravessou a rua na direção da casa. E, por sorte, o muro era bem alto. E assim, a gente ficava mais seguro. De repente, a Natália me puxou pelo braço e me perguntou o que estava olhando na rua. Eu apenas apontei para a rua e, quando ela viu, deu um grito bem alto, suficiente para acordar os pais e alguns vizinhos. Em questão de segundos, o pai dela levantou e correu para saber o que tinha acontecido. A gente falou que o bicho estava lá fora no meio da rua, mas quando ele correu para a janela, não viu nada e falou que a gente teve pesadelos. Só que eu e Natália estávamos temendo e com muito medo. Ele desceu na rua, olhou em volta e depois voltou para dentro da casa e pediu que eu e Natália dormíssemos com a professora enquanto ele foi deitar no sofá da sala. No outro dia pela manhã, eu fui para a escola e, à tarde, fui para a minha casa e ainda comentei com meus pais, mas eles não deram muita bola. No outro dia, na escola, Natália me falou que ouviu o pai dela comentando com uma professora que tinha visto algumas marcas de pegadas bem estranhas no lado da casa e que seguiu pela estrada. Além disso, o muro da casa estava com marcas de lama em forma de mãos, só que diferente de uma mão humana e com arranhões, como se fossem feitas por garras na direção da janela da sala de cima. Depois de alguns dias, a professora mandou instalar uma cerca elétrica sobre o muro da casa e alguns vizinhos aumentaram os muros de suas casas e muitos dos pais não deixavam mais os filhos brincar na rua até tarde e também evitavam passar na estrada depois que escurecia. Depois daquele dia, eu nunca mais tive coragem de dormir na casa da professora, mas soube que algumas pessoas ainda afistaram a criatura quando voltavam à noite de suas chácaras, mas não houve ataques a pessoas ou animais. Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos.